E a gente volta falando sobre violência. Manaus registrou 14 mortes violentas neste final de semana. Em apenas 12 horas foram 7 mortos. O caso mais chocante foi o encontro do corpo de um homem dentro de uma mala. O corpo foi encontrado por populares dentro desta mala deixada na rua Oitis, Distrito Industrial. O homem, que aparentava ter 30 anos, estava com os pés e mãos amarradas. Morte violenta. Pareceram duas facadas no pescoço e uma ferida contundente ali na cabeça. Na zona centro-oeste, um homem foi morto a tiros na frente da namorada. Eles estavam em uma praça quando foram surpreendidos por dois homens armados em uma moto. A vítima foi socorrida, mas chegou sem vida na unidade hospitalar. Os crimes ocorreram em um intervalo em menos de 12 horas. O primeiro foi registrado no início da noite de sábado. Segundo a polícia, dos sete crimes, cinco são por arma de fogo. Janeiro de 2020 foi marcado pelo alto número de mortes violentas. Em 31 dias, 117 pessoas foram assassinadas, a maioria por envolvimento com o tráfico de drogas. Pois é, e a segunda-feira começou no mesmo ritmo. Sete pessoas foram assassinadas no estado, quatro de uma mesma família. Ao vivo, Mariana Rocha tem os detalhes. Mariana, boa noite para você. Muito violento, né? Olá, Alex. Muito boa noite. Três mortes só na tarde de hoje, todas com características de execução. Essas mortes começaram por volta da uma da tarde, lá no Coroado, onde um homem foi executado com seis tiros. Uma hora depois, no Tancredo Neves, também na Zona Leste, um outro homem foi executado. Meia hora depois dessa execução, no Tancredo Neves, um homem foi executado, desta vez, no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste da capital. Todos os crimes, como eu falei, com características de execução. E a violência não está apenas aqui na capital, não, viu, Alex? No interior do Amazonas, infelizmente, uma família inteira foi executada em Presidente Figueiredo, na realidade, na zona rural de Presidente Figueiredo. Quatro adultos mortos, segundo a polícia, todos envolvidos com o tráfico de drogas e dois com passagem pela polícia. E uma criança dessa família, uma criança de apenas dois anos de idade, foi baleada. Ela chegou a ser atendida lá no hospital de Presidente Figueiredo, mas teve que ser transferida para Manaus. Hoje é dia 10 de fevereiro, Alex, e só nos dez primeiros dias desse mês, já foram mais de 20 mortes, todas com execuções, com características de execuções aqui no estado do Amazonas. Quanta violência, hein, Alex? Eu volto com você, estúdio. Pois é, Mariana, em janeiro nós tivemos muitos casos, foram 117. Quantos mais vamos precisar no mês de fevereiro para vermos uma solução, né? E olha, mudando de assunto, em um julgamento que durou mais de 50 horas, o dentista Milton César foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelo assassinato da ex-esposa, a perita da Polícia Civil, Lorena Batista. A defesa informou que irá recorrer da sentença já nesta terça-feira. No último dia do julgamento, foi realizado o debate entre defesa e acusação, que durou mais de cinco horas. Após o debate, os jurados se reuniram para discutir o resultado. Enquanto isso, amigos e familiares do réu e da vítima aguardavam ansiosos pela sentença. Para este promotor de justiça, o depoimento de Pedro Batista, fique do casal que estava na cena do crime, foi crucial para a decisão dos jurados. O depoimento de Pedro foi determinante, ele foi bastante emocionado. Ele mantém a versão dele desde o início até todas as fases do inquérito, manteve a versão dele na fase anterior também aqui na Justiça. Após cinco dias de julgamento, o réu Milton César foi condenado a nove anos e seis meses pela morte da ex-mulher em regime fechado. No plenário, os advogados do réu informaram que não concordam com o resultado e que vão entrar ainda nesta semana com recurso de apelação. Além de quase uma década de prisão, o cirurgião dentista perdeu os cargos públicos que tinha no Estado e no município. Segundo o Tribunal de Justiça, Milton vai recorrer da sentença em liberdade. Com isso, o Ministério Público vai analisar o resultado para verificar se algo passou despercebido. Chegou a ser, não foi preso desde o início, até hoje ele não ficou nenhum dia preso. Inclusive, ele hoje sai daqui condenado e solto. Ainda segundo o TJ, foram mais de 50 horas de trabalho no plenário, um dos julgamentos mais longos da história do Tribunal do Júri de Manaus. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária suspendeu as visitas nas quatro unidades prisionais da capital no domingo, dia 9 de fevereiro. Os motivos não foram divulgados. Apenas as unidades femininas permaneceram sem alterações, com visitas no horário regular. E olha essa história. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra funcionários da Amazonas Energia destruindo uma parte do muro de um imóvel na tentativa de cortar uma suposta ligação clandestina. O morador que grava o vídeo se revolta com a atitude do funcionário, que responde, inclusive, de maneira irritada. Em nota, a concessionária diz que na inspeção que foi realizada no imóvel, foi encontrado um desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora, caracterizando uma irregularidade, e que por isso foi necessário quebrar a parede do usuário. E você vai ver a seguir. O fim de uma era. A carteira de trabalho e previdência social agora será apenas digital. Essa é uma novidade que vamos trazer daqui a pouquinho. Agora são 18 horas e 36 minutos. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintia